E eu passei por vários tipos de religiões e seitas. Eu trabalhei na Humbanda, Kibanda, Candomblé, Magia Negra, Vodum, Feitiçaria, Bruxaria, Cartomacinho, jogava bus, baralho, liamão, via bola de cristal, fui da Seixonuê, Haricris, Mambudista, Abramelim, Universities Encanto, fui mórmon, coroinha da Igreja Católica, maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do reverendo do mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, fui da Nova Era, fui dos meninos de Deus. E ali no Centro Espírita, aquele cidadão com título de pai de santo, olhou para mim, eu com oito anos de idade e disse, essa criança é uma criança mediúnica, nasceu no berço com a mediunidade muito grande, ela tem que trabalhar e desenvolver para as entidades espíritas, senão vai morrer. Com dez anos de idade, eu fui considerado pela Federação Espírita do Distrito Federal, como o pai de santo mais novo do Brasil, aonde eu fui filho de santo, eu fui crescendo, tendo cargos dentro do Espiritismo. Eu fui filho de santo, pai de santo, cambone, ogã, babalorixá, magro e bruxo. Considerado o segundo maior bruxo do Brasil, cheguei ao último escalão da magia negra. Com dez anos, eu já recebia 385 entidades espíritas que são demônios. Na linha de preto velho, Exu, Caboclo, Zerê e doze mil falanges de pombas giras. Fui demolei, uma coisa bem esquisita. Eu fui levado de um cômodo para o outro, onde faz os rituais. Ao chegar naquele cômodo, a primeira coisa que eu encontrei foi um bode. Um animal de cor preta, vivo, ainda muito na região nordestina. Ali num certo ritual, o bode incorpora, recebe um demônio. Por nome Exu, Deus é Bu. Pensando em ter conhecimento do lado do mal, quando aliviou que eu abri meus olhos, o bode não estava mais na minha frente, e sim um diabo materializado, em carne e osso, de gravata, de paletó, com os olhos azuis, cabelos loiros. Ele pôs a mão esquerda sobre a minha cabeça e falou em língua dos anjos. RIPLA DE CLOVES DE CANTES NEVIA. Muito acutismo, onde nem as próprias esposas dos maçons participam dentro dessa lógica. No período que eu estava lá, se fazia uma ceia, a sexta-feira, a última sexta-feira de cada mês, depois das 22 horas, começava um ritual, o animal incorporava com o demônio, tirava 20 ml de sangue, o animal, quando estava incorporado, colocava numa travessa com hétero para o sangue não coagular, todos eles chegavam com uma fatia de pão, ungindo o sangue, levantava os céus e dizia Eu te crucifico novamente! E comia aquele pão justo.